Como realmente aproveitar as grandes promoções e feiras de livro que acontecem por aí? No vídeo de hoje eu vou te dar oito dicas para não sair no prejuízo. Olá, eu sou a Bel e esse dia conta outra. Aqui a gente fala sobre literatura infantil, falamos um pouco sobre desenvolvimento infantil, mas principalmente sobre formação leitora, e falamos também sobre um assunto que eu gosto bastante e que vocês também gostam bastante, que é como comprar livros sem gastar tanto. De vez em quando eu trago algumas dicas e alguns vídeos sobre esse assunto, sobre como a gente investir melhor o nosso dinheiro em livros. E o vídeo de hoje é sobre como aproveitar as grandes promoções. Se você está chegando aqui agora, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Porque este canal aqui é um dos lugares onde você vai aprender a conhecer os livros. E aí montando a sua lista de livros, assim, que vão ser legais para você ter aí na sua biblioteca, aí na sua casa com o seu filho. E esse é um dos passos mais importantes para que as outras dicas aqui desse vídeo façam sentido. Ah, e se você quiser ficar sabendo quando acontecem essas promoções, me acompanha lá no Instagram, é bel.contaoutra. Bom, além das promoções que a gente vê às vezes na Amazon, né, com uma certa frequência, e também em outras lojas, em dias especiais, tipo Black Friday, aqui no Brasil a gente tem dois momentos muito especiais, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, onde realmente vale a pena a gente aproveitar, assim, para fazer um grande investimento em livros. Esses momentos são a festa, não, a feira da Unesp, que acontece no primeiro semestre, e a festa literária da USP, que acontece no segundo semestre. Enfim, como que acontecem essas feiras? Nessas feiras, durante uma semana, várias editoras, não são todas as editoras do Brasil, mas muitas editoras e as mais conhecidas, elas colocam o seu catálogo ou parte do seu catálogo com 50% de desconto para a gente comprar. E isso é muito legal, né? A gente fica todo doido. Só que nem sempre vale a pena a gente comprar porque elas colocam o seu catálogo, né, os livros com 50% de desconto, mas isso se a gente compra pelo site. Então, é 50% de desconto do valor que elas já vendem pelo seu site de vendas da editora, né, não os sites das lojas. E, às vezes, esse preço que elas vendem lá nas editoras é maior do que a gente consegue comprar em outras lojas, tipo a Amazon, que geralmente abaixa os preços bastante. E, além disso, elas cobram o frete. Então, a gente tem que, ali, calcular, ver se vale a pena, né, se o 50% mais frete não vai dar, ali, quase o valor do que eu compraria em uma outra loja, em algum outro momento. Mas, claro, se for dar mais ou menos o mesmo valor, é até legal que a gente compre direto da editora, principalmente, né, das editoras pequenininhas, porque aí os editores, né, a pessoa que está ali realmente fazendo o livro consegue ganhar um pouquinho mais com isso. Ah, uma outra coisa para levar em consideração é que, muitas vezes, as editoras, elas dão frete grátis a partir de um valor X, né, de compra. Então, se você tem muitos livros em alguma editora específica que você quer comprar, aí, sim, talvez valha a pena você fazer uma compra maior para ter frete grátis, que aí fica tudo mais barato. Mas tá, eu acho que eu já estou dando uns spoilers. Vamos agora para as oito dicas de como aproveitar uma feira do livro online. A primeira dica é tenha um orçamento. Antes de chegar a feira, pensa aí nas suas finanças, quanto que você tem disponível para investir em livros no próximo semestre ou no próximo ano. Dependendo de como você costuma se organizar, já vai separando antes esse valor para que você tenha ele. E aí, dessa forma, você vai ter ali um teto. E aí, você vai vendo, né, os livros que estão em promoção e vai conseguir juntar aquilo que você realmente precisa e que cabe ali no seu orçamento. E isso vai te ajudar a conseguir selecionar melhor. Porque, às vezes, a gente fica tudo meio doido. E aí, a gente começa a comprar livros, assim, que não fazem muito sentido, mas que um dia a gente viu em algum lugar e aí, ah, deve ser legal. Daqui a pouco, a gente está com uma lista enorme e o orçamento a gente nem lembra mais. A segunda dica é que você precisa saber o que você quer. Saiba procurar. Não é na hora, ali no dia, que abriu a promoção, na feira, que você vai procurar perfis ou canais no YouTube que falam sobre literatura infantil. Não é nesse dia que você vai tentar descobrir quais livros são legais e quais livros não são. Não. Num dia desse, você já tem que ter ali a sua lista de livros. E isso vai sendo construído com o tempo e você vai construindo, acompanhando o meu trabalho aqui e lá no Instagram e também trabalha várias outras pessoas, né, que trazem conteúdo muito legal, que nos mostram muitos livros e a gente pode ir dando aquela espiada e vendo o que nos interessa e o que não nos interessa para quando chegar a hora de comprar a gente já está ali certo do que a gente quer. A terceira dica é olhe para essa lista de livros que você quer e tente perceber qual é a editora que aparece com mais frequência. Porque como os livros são vendidos diretamente pelas editoras, talvez fazer uma compra específica ali naquele momento em uma editora só vai facilitar a sua vida porque você vai conseguir comprar uma quantidade maior e o frete vai ficar mais barato ou vai acabar até nem tendo frete, né, e aí vai valer mais a pena essa compra. Porque realmente comprar, assim, um livro em uma editora, um livro em outra, não vale. Pelo menos as vezes que eu olhei não achei que valia a pena comprar, assim, pingadinho um de cada. Então, dá ali uma selecionada e vai só direto ali nesses sites, né, das editoras que já são as favoritas. A quarta dica é faça as contas. Se você já tem essa lista de livros, eu imagino que talvez você já acompanhe um pouco os preços que eles costumam ter em outras lojas. Então aí, né, considera ali o frete e faz a conta para ver se realmente está valendo a pena ou não. E a dica número cinco é justamente sobre o frete. Talvez seja o momento de você juntar ali as amigas, né, as outras mães de amiguinhos do seu filho que também gostam de livros e fazer uma compra coletiva. Porque assim vocês podem dividir o frete e fica bem mais barato para todo mundo. Dica número seis. Tenha um objetivo. Saiba o que você precisa. Porque aí, quando você olhar para um livro, que talvez você já tenha ouvido alguém falar, você vai saber se perguntar se esse livro realmente é necessário e é importante agora. Ou se talvez esse é um livro que você só vai precisar daqui a uns dois anos. Se o seu filho só vai se interessar por esse tipo de livro daqui a uns dois ou três anos. Se for esse o caso, talvez não valha a pena você já investir agora e ir já juntando pó em casa, né? Você pode investir em alguma coisa que ele vai aproveitar agora e deixar esse mais para frente. E se você precisar de ajuda para conseguir definir aquilo que vai ser interessante agora ou só mais lá para frente, você pode contar comigo. Porque eu tenho a consultoria minha primeira biblioteca que não serve só para a primeira biblioteca, né? Ela serve para toda a infância. E é ali que eu posso te ajudar a enxergar, a entender o que o seu filho precisa e o que vai interessar para ele em cada fase do seu desenvolvimento leitor. A dica número sete é muito importante e é um desafio para as pessoas mais afobadas tipo eu. Que é, depois que você encheu o seu carrinho ali, né? Naquela editora que é a que tem o maior número de livros que você já estava procurando, você vai deixar ali o seu carrinho cheio e vai dar uma volta. E vai fazer alguma coisa fora ali do computador, vai tomar um banho, vai fazer o almoço, sei lá, vai fazer alguma outra coisa e depois você vai voltar e aí com calma, de preferência em silêncio, assim, tendo um tempo para dedicar a isso, você vai revisar essa lista e ver se realmente tudo aquilo é importante, ver se você está considerando todas as dicas, né? Que eu já dei. E aí, se for legal, se é isso mesmo, toca a ficha, passa o cartão. Se não, talvez é nessa hora que você vai dar mais uma limpada para comprar só aquilo que realmente interessa. E agora, a dica número oito, que é muito importante, que é, lembre-se que essa não é a última promoção da vida. Essas promoções acontecem pelo menos duas vezes por ano, uma em cada semestre. Então, se você não conseguir comprar alguma coisa agora, relaxa, seis meses passam bem rápido. E por hoje é isso, espero que você consiga aproveitar e colocar em prática essas oito dicas e que elas sejam bem valiosas para você. E se você gostou dessas dicas, aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam aproveitá-las também. Até porque essas dicas, elas valem, né, para livros, claro, mas elas valem para várias outras coisas que aparecem nesses momentos de grande promoção. Então, super útil compartilhar esse conteúdo para ajudar os seus amigos. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras, boas compras e boas histórias. Tchau!